Bom gente, eu tô fazendo esse vídeo para poder incentivar vocês a continuar no mundo do biscuit. Pra mostrar pra vocês que vocês não podem desistir na primeira peça que der errado. É assim mesmo quando a gente tá iniciando. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha primeira bailarina que eu fiz. Olha, eu enderrei, comprei massa natural, achando que era massa cor de pele. Ela ficou transparente, mas é assim mesmo. É erro de iniciante, acontece mesmo. A outra fitinha dela até soltou. Olha, ela não ficou do jeito que eu esperava. Eu fiquei triste, mas eu não desisti. Aí agora, olha a bailarina que eu fiz. Depois de um tempo que eu fui praticando, eu fui vendo vídeo, eu estudei, pra eu poder conseguir fazer essa bailarina aqui. Olha os detalhes dela. É uma bailarina simples também, mas eu consegui dar um detalhe mais meigo nela do que o dessa aqui. Dessa aqui ela tá meio grotesca, porque o biscuit você tem que saber trabalhar com ele, pra poder dar um detalhe meio na peça. Ó, que bonitinho. Eu tô mostrando pra vocês, pra vocês verem que no começo é assim mesmo. A gente faz peças que não saem do jeito que a gente gosta. Às vezes a gente até pensa em desistir, mas não desiste, gente. Continue, foque, veja vídeo, estude, porque isso também é estudo. A gente tem que praticar. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a bonequinha que vai ser ensinada nesse vídeo. Olha. Acredite, gente, é uma bonequinha para iniciantes. Com balãozinho e tudo mais. Tá vendo? Ela ficou super meiga, super fofa. Ficou de 22 centímetros. Ela ficou grande, é uma peça grande. E o que que acontece? O meu editor de vídeo, ele não conseguiu editar o vídeo em um só. Bom, o vídeo ficou grande, a aula ficou uma aula grande. Então eu tive que dividir o vídeo da aula da bonequinha em outros três vídeos. Eu vou deixar na descrição todos os links dos outros três vídeos, pra vocês poderem acompanhar. Assim que acabar de ver esse vídeo aqui, corre lá, clica no primeiro link, pra vocês começarem a ver como que faz essa peça bonita. E de 22 centímetros para iniciante. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não deixe de assistir, gente, porque eu fiz com muito carinho. As meninas do grupo me pediu. Eu atendi o pedido delas. Eu fiz a peça. E é isso aí, gente. Então, quando vocês fizerem na casa de vocês, me marca lá no Facebook. O meu Facebook é Jessica Laia. Pode me marcar, eu vou ficar muito feliz de saber que vocês fizeram com uma aula que eu ensinei. E é isso aí. Então, um beijo e até o próximo vídeo.